Olá pessoal, beleza? Vamos para um vídeo que o pessoal está pedindo muito, me pergunta muito se precisa, se não precisa. O que é que eu estou falando? Da estaca no bloco da sapata. Tem algumas obras que realmente precisa da broca. Tem outras obras que não precisa dessa broca. Quando é uma obra construída em solo firme, você não precisa de broca. A broca é nada mais, nada menos que um reforço. Vamos falar em uma linguagem simples, para vocês entenderem, certo? Essa broca é um reforço, como se você estivesse segurando um peso e chegasse um determinado momento, você não aguente mais aquele peso e precise de ajuda. Então, essa ajuda que você está precisando é justamente a ajuda que um pilar, o bloco de sapata está precisando para esse pilar não recalcar. A sapata, a broca no caso, ela é uma parte da obra, da parte da fundação, que ela recebe atrito lateral. O que é atrito lateral? Atrito lateral é isso aqui, vamos dizer que isso aqui é a broca, certo? Mas por que essa broca aqui, ela não está descendo? Porque ela está em cima de algo firme, que é a minha mão. Mas vamos dizer que aqui embaixo não está firme. Você vai continuar cavando para encontrar o solo firme lá embaixo, e se você não encontrar? Então, o papel da broca é dar uma resistência maior para o bloco da sapata. Como é que isso acontece se você não vai encontrar nada aqui? Se você atuda aqui para baixo, o solo é muito frágil. É isso aqui que você está vendo. O atrito lateral é justamente isso aqui que eu estou fazendo, certo? Você sabe que quando a gente vai fazer uma coluna, quando a gente vai fazer uma coluna e um pilar, a gente precisa travar a lateral para colocar o concreto, e esse concreto não soltar da coluna. No caso da broca, quando a gente cava o solo, a gente não precisa mais fazer a caixaria, porque o próprio solo já vai servir como caixaria, certo? Então, na medida que você joga o concreto dentro do buraco da broca, ele lá dentro vai fazer uma pressão. E na medida que ele faz aquela pressão, ele está formando o atrito lateral, certo? Então, quando o concreto quer abrir lá dentro do solo, ele vai apertar o suficiente para que essa broca fique presa, certo? Então, não tem como essa broca aqui descer, porque está tendo um atrito aqui, que não vai deixar ela descer. Por esse motivo, as pessoas falam, é, já precisa a broca, não precisa, mas muitas vezes não sabe, é, que não precisa ter solo firme aqui, e sim o atrito aqui, certo? Porque é isso que vai segurar a sua broca, é, deixando ela firme, e a sua fundação não recalcando, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou dar um exemplo aqui. Essa sapata, quando é um broco de sapata aqui, e esse solo aqui é firme, que no caso está sendo a minha mão, minha mão aqui está firme, certo? Então, aqui, eu consigo suportar o peso dessa ferragem. Se colocar mais algo aqui em cima, eu não vou conseguir segurar. Então, justamente, esse solo aqui, que é a minha mão, tem a resistência para suportar o peso dessa sapata aqui, desse bloco de sapata. Mas minha mão não tem resistência para eu segurar um peso maior que esse. É aí onde vem o cálculo de um técnico. Porque quando ele faz esse cálculo, ele sabe se precisa só, pela quantidade de peso da obra, ele vai saber se precisa só a minha mão aqui, ou se precisa um estaque aqui embaixo da minha mão para poder deixar essa sapata aqui, o bloco de sapata, mais firme. Certo? Na grande maioria das obras que a gente trabalha, como é uma obra de um pavimento, dois pavimentos, normalmente, a gente só usa uma broca aqui no meio quando precisa, uma broca aqui no meio, quando precisa de um reforço maior, porque vai ter uma carga maior. Então, eu preciso aqui de uma resistência. É onde entra a estaca, que por atrito lateral, não vai deixar essa sapata recalcar. Certo? Então, é por isso. Essa estaca, essa estaca aqui, ela fica presa no solo. É o solo que está prendendo ela para ela não descer. Não é o fundo dela aqui embaixo que vai garantir que ela não desce e sim o atrito do solo. Certo? Então, está aqui. vamos dizer que depois disso tudo aqui, essa sapata ainda precise de uma resistência maior, porque mesmo que você tenha feito o bloco, uma estaca no meio, a carga que esse bloco de coluna aqui, do pé da coluna vai suportar, é maior do que isso aqui. Então, é onde precisa colocar estaca nos quatro cantos que é para dar uma resistência maior. Sabe quando é que você vai precisar disso? Quando você fizer uma obra que seja muitas toneladas, muito peso. Aí sim, claro que não vai ser um bloco de sapata desse tamanho e sim um bloco maior. Esse bloco de sapata aqui, que é formado em cima dessa ferragem, é de uma obra pequena, de uma obra até dois pavimentos. Certo? Quando é uma obra maior, quanto mais a obra maior, mais um bloco de sapata maior também. Porque isso aí é que vai segurar o peso da sua obra. Certo? Então, essa a bronca ela vai receber esforço lateral, ela vai receber as cargas verticais e horizontais. Certo? Então, para isso vai precisar de uma broca aqui embaixo ou de várias brocas quando a carga é muito grande. No nosso caso, que a gente trabalha colocando uma laje ou até mesmo um sobrado, não precisa colocar a broca quando o solo é firme. Se o solo for frágil, você basta colocar uma sapata embaixo dessa sapata aqui, você basta colocar só uma estaca. Porque o atrito lateral é que vai segurar essa sapata aqui para ela não recalcar. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido porque o pessoal me pergunta muito. Se eu for explicar para vocês aqui na linguagem técnica, vai ter vários cortes no ouvido. Mas eu estou explicando para você de uma maneira simples que eu acredito que você entende. Certo? Então, no caso, no deserto, a base do camela desse tamanho é chata. Por quê? Porque se não for chata, ela está certo? E a mesma coisa é a sapata. Se você faz uma sapata muito pequenininha, o bloco de sapato muito pequeno, também pode acontecer com o peso a sua sapata recalcar. Por esse motivo, uma sapata para um sobrado precisa de uns 60 centímetros no mínimo. 70 centímetros e usar essa ferragemete aqui de 60 por 60 e o buraco da sapata que você vai cavar 70 por 70 certo? A profundidade chega de 80 a 1 metro. Está ótimo. Se por acaso for uma obra muito grande, vai pegar muita carga, com certeza o técnico vai lhe recomendar fazer as brocas. Mas normalmente um sobrado não precisa fazer broca. Beleza? A não ser que o seu solo seja muito frágil. Eu espero que tenha ajudado vocês com essa orientação. Se gostou do vídeo se inscreve no nosso canal que é importante para a gente seguir com nosso trabalho. Eu acredito que não ficou dúvida sobre essa história aí precisa de broca não precisa para quanto pavimento que é essa obra e tudo mais. Então está explicado aí no meio desse vídeo o que é para que serve uma broca. Certo? Qual é o papel dessa broca em uma fundação. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço. Fica na paz.